E esse é o descuído que eu não tô reconhecendo Ele tem no pizza, entendeu ou não entendeu? Yuri Salt, divulgações Onde você falou, copa a louco, pega a pose Você é porra, ruim não me dou pra cá, bebe, negra Eu sou o irmão, em canavão, quis que me fã Joga a plaga, sou tatira Vejo mais queira, tô de cabelo, de cara não me põe, não Eu tava perdido, mas que se eu me lembro Eu posso vir hoje e me der esse veneno Levo como um pouco, bebe um triste azul Não sou mais um, eu vim da Bahia, calço de barriga E que se me acortar no paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa loma Essa bitch não quer amor E depois eu vou roxar seus dinheiros na cama ao pau Por outra vez na parede igual ao Bate de clube que vai me assar o Pega no meu bote Ampa em mãos, só balão Pede a força, essa é dura ruim no meu Toca, bebe nega, vinte, vem na chuva Refunde, pois foi Encanava, diz que é meu fã Droga pra ganhar, tá aqui Pega no meu bote, minha vida tá longa Eu quero todo meu dinheiro de roupa Pega no meu bote, pega no meu bote 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 E o risaldo, divulgações O rei da qualidade Faço uma espelho dessa vez Desce um black lady Olhei de Mercedes Pega no meu bote 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 E Nintendo Mixi, entendeu ou não entendeu?